Oh, Paris, evadiu meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um urtão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino e a paz Como aquela grande explosão Uma bomba solta o Japão Fez nascer o amor da paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição, só a guerra faz Nosso amor e paz Eu vim me parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos aires Onde eu já não me enterro mais Onde eu já não me enterro mais Amém.